Uma parceria entre o governo do estado e o ministério da agricultura vai beneficiar 471 propriedades rurais com a entrega de conjuntos de irrigação. Ao todo serão beneficiados 36 municípios gaúchos selecionados pelo programa de irrigação familiar do governo federal. A cerimônia de entrega ocorreu nesta quarta-feira no Palácio Piratini. É uma forma de diminuir efeitos nefastos de intempéries, de promover desenvolvimento e de fazer inclusive com que os municípios sejam estimulados a produção de hortifruti e com isso inclusive sejam estimulados a criação de feiras para a venda desses produtos. Parece algo singelo, mas é algo muito significativo pelo que representa, eu estava dizendo que é gotejamento, é de gota em gota produzindo resultados. Os conjuntos de irrigação serão repassados às prefeituras, que ficarão responsáveis pela instalação nas propriedades. O investimento foi de mais de um milhão de reais. É o estímulo à agricultura familiar, é o estímulo ao desenvolvimento econômico lá na ponta, lá quem trabalha, o trabalhador, pequeno trabalhador, aquele que sabe que tem mais dificuldade de adquirir equipamentos, de ter acesso ao mínimo que seja de tecnologia. E hoje o governo está nos oportunizando através dos municípios, através das prefeituras, com que algumas famílias tenham esse acesso. Para o governador José Ivo Sartori, os conjuntos de irrigação também proporcionam mais renda às comunidades e garantem a permanência dos produtores no campo. Essas questões é que estimulam a produção, levam melhorias, mas especialmente porque atendem às pequenas propriedades que muitas vezes não têm acesso a essa oportunidade, a não ser os outros empreendedores. Eu acho que o progresso, o desenvolvimento, a qualidade de vida, acima de tudo, mas também a esperança de um futuro melhor. Música Música